A partir de maio, planos de saúde deverão fornecer bolsas coletoras para os usuários. Mais de 5 milhões e meio de brasileiros já foram vacinados contra a gripe. A campanha vai até 26 de abril. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Há pouco mais de uma semana para acertar as contas com o Leão, cerca de 12 milhões de contribuintes ainda não enviaram as informações para a Receita Federal. Prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda termina no dia 30 de abril. Consciência Ambiental. Cartilha dá dicas para quem quer construir com sustentabilidade. 170 milhões de reais são disponibilizados para pesquisadores de todas as áreas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Termina na próxima semana o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda. Quem não enviar as informações até 30 de abril vai pagar multa. Segundo a Receita Federal, cerca de 12 milhões de contribuintes ainda não fizeram a declaração. Silton é contador. Segundo ele, a maior parte dos clientes deixa para fazer a declaração do Imposto de Renda na última hora. Infelizmente, a gente ainda percebe no brasileiro, de uma maneira geral, deixar sempre para a última hora. Então, ano após ano, isso vem melhorando, vem deixando de acontecer, mas ainda numa parcela muito pequena da população e ainda a maioria deixa para a última hora. A expectativa da Receita Federal é receber mais de 26 milhões de declarações do Imposto de Renda. O prazo de entrega termina no dia 30 de abril. Devem apresentar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física os contribuintes que receberam, no ano passado, rendimentos tributáveis de mais de R$ 24.556,65. Está obrigado a entregar a declaração que em 2012 teve rendimentos tributáveis acima de R$ 24.556,65. Ou ainda, se ele teve posse de bens em 31 de dezembro de 2012 acima de R$ 300 mil, se ele tem investimentos em ações, por exemplo, ele está obrigado a apresentar essa declaração, e ainda se teve rendimentos isentos e não tributáveis até R$ 40 mil, ele também está sujeito à entrega. Os programas para preenchimento e envio da declaração estão na página da Receita Federal na internet. O prazo vai até 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos. Quem não conseguir entregar sua declaração nesse prazo fica sujeito à multa, que é de 1% ao mês sob o imposto devido, e uma multa mínima mesmo, porque ele não tem imposto apurado na declaração, de R$ 165,74. Mais de 5 milhões e meio de brasileiros já foram vacinados contra a gripe. O balanço foi divulgado no último sábado, dia D, de mobilização. Até agora, quase 600 mil crianças foram vacinadas. Mais de 300 mil gestantes e 3 milhões e meio de idosos também tomaram a vacina contra a gripe. Foram imunizados também quase 60 mil indígenas, 665 mil doentes crônicos e 14 mil presos. 69 mil mulheres que deram à luz há menos de 45 dias e mais de 432 mil profissionais de saúde também receberam a vacina. A campanha vai até o dia 26 deste mês e a meta é imunizar mais de 31 milhões de pessoas em todo o país. A partir do mês que vem, os 34 mil brasileiros que usam bolsas coletoras intestinais ou urinárias por conta de doenças como câncer ou chagas vão receber esse material pelo plano de saúde. A determinação é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Serão fornecidos também equipamentos de proteção e segurança utilizados junto com as bolsas coletoras, como as barreiras protetoras de pele. A solicitação deverá ser feita à operadora do plano por meio de um relatório médico. Todos os detalhes estão no site da ANS. A presidenta Dilma Rousseff telefonou hoje para o presidente eleito do Paraguai, Horácio Cártes, e cumprimentou pela vitória nas eleições do último domingo. Dilma Rousseff reforçou a disposição do Brasil para recompor as relações do Paraguai com o Brasil e também do Paraguai com o Mercosul. Durante o telefonema, o presidente paraguaio manifestou interesse em conhecer melhor a experiência brasileira de combate à fome e à pobreza. E no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre a compra de máquinas e equipamentos que estão sendo distribuídos às cidades para melhorar a qualidade de vida e gerar emprego. Um dos nossos objetivos é ajudar as prefeituras a manter as estradas vicinais em boas condições, principalmente porque por elas passa uma parte importante da agricultura familiar brasileira e da agricultura comercial. Passa aquilo que está na nossa mesa. Além disso, por essas estradas vicinais, passam também os ônibus escolares, as ambulâncias do SAMU. Compramos 13.440 ônibus escolares até agora, com um investimento de R$ 2,7 bilhões. Esses ônibus fazem parte do programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. Este ano, mais 2.600 ônibus serão adquiridos. Com eles, beneficiamos crianças de mais de 4 mil municípios de todo o país. Nós compramos 2.180 ambulâncias para expandir o SAMU e garantir esse atendimento para a população de mil municípios do nosso país. No PAC Equipamentos, nós temos um instrumento chamado margem de preferência. Essa margem, ela dá prioridade nas compras aos produtos fabricados no Brasil. Ou seja, ajuda a desenvolver a nossa indústria e a criar empregos no Brasil. Com isso, nós garantimos benefícios para a população e também movimentamos vários setores da economia, criando renda e oportunidades para todos. O município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que sofreu com as fortes chuvas no início deste ano, vai receber mais de R$ 13 milhões para a reconstrução de serviços essenciais, como fornecimento de água para os moradores. A primeira parcela no valor de R$ 4 milhões vai ser liberada de forma imediata. Este ano, o Ministério da Integração Nacional já havia repassado outros cerca de R$ 13 milhões ao município para assistência e reconstrução dos estragos. E os agricultores e produtores familiares que vivem em municípios atingidos pela seca no Nordeste têm até 31 de maio para solicitar recursos da linha de crédito emergencial. Dos mais de R$ 2 bilhões já ofertados, cerca de R$ 68 milhões ainda estão disponíveis. Para ter acesso aos recursos, basta procurar a unidade do Banco do Nordeste mais próxima ou ligar para o 0800-728-3030. As moradias sustentáveis reduzem o impacto ao meio ambiente. E uma cartilha dá dicas para quem quer construir com consciência ambiental. O engenheiro ambiental José Leitão mora no núcleo rural de Sobradinho, a 22 quilômetros de Brasília. A casa dele foi construída com práticas sustentáveis, como por exemplo, tijolos de adobe, garrafas para dar claridade e janelas com vidros de demolição. Quando a gente reutiliza um material, nós não estamos só reutilizando aquela matéria-prima. Nós estamos evitando ter que entrar novamente num processo de produção e ter esse consumo. de energia, de água, para se produzir um bem que a gente descarta logo depois que utiliza. A proposta da Casa do Aprender é justamente mostrar como de fato você pode fazer uma intervenção diferenciada. E uma intervenção de tal sorte que contemple uma harmonização com esse local, com a proposta desse local e com a proposta de você deixar um baixo impacto no ambiente. Uma casa sustentável como esta gera economia de até 30% na sua manutenção. Gasta menos água e energia elétrica. Além disso, esse tipo de moradia está em alta no mercado imobiliário. Chega a valer 30% a mais do que as construções convencionais. E para quem está pensando em construir ou reformar, o Ministério do Meio Ambiente oferece uma cartilha que traz orientações sobre como fazer moradias sustentáveis que gere economia e durabilidade. De forma bem didática, a cartilha mostra quais são as opções de construção sustentável para cada cômodo da casa e quais são as melhores disposições dos ambientes em uma residência para garantir o grau adequado de luz solar e ventilação natural em cada lugar. A cartilha passa ideias desde a parte do projeto até a construção, até ao longo da vida útil da habitação. A construção sustentável, além de menor impacto ambiental, também gera menos riscos à saúde humana. E além disso, você tem uma habitação que vai ser mais valorizada, tem menor impacto ambiental, né? Você está ajudando todo o entorno, a sua área urbana. A publicação faz parte da série Cadernos de Consumo Sustentável. 100 mil exemplares serão distribuídos em todo o país. A cartilha também pode ser acessada no site consumosustentável.gov.br. E a gente volta a falar agora com a repórter Carolina Berker, que está no Palácio Planalto, que traz para a gente os detalhes sobre a Conferência Nacional das Cidades. Carolina? Boa noite, Renata. A quinta Conferência Nacional das Cidades tem como objetivo o principal debate sobre a implementação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Sobre isso, eu converso agora com o secretário-executivo do Conselho das Cidades, Carlos Vieira, do Ministério das Cidades. Secretário, primeiro explica para a gente qual é o objetivo dessa conferência e o que vai ser o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, é importante ressaltar que o que está sendo promovido pelo Ministério das Cidades é o atendimento de prerrogativas que já foram expressas na Constituição, com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, nos seus artigos 182 e 183, a Instituição do Estatuto das Cidades e, a partir desses arcabouços, nós temos a oportunidade de promover, já pela quinta edição, a Conferência Nacional das Cidades. O tema principal da discussão da quinta Conferência Nacional das Cidades, por um tema trazido pela sociedade civil e em discussão com o governo, é exatamente o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que pretende integrar todas as políticas voltadas para o desenvolvimento urbano. A etapa municipal começou em março e vai até o dia 1º de junho. Que atividades estão sendo realizadas e quem está participando? Na realidade, é um momento preparatório para a Conferência Nacional das Cidades, que se dará entre os dias 20 e 24 de novembro aqui em Brasília. Essa etapa municipal é exatamente o momento em que as entidades municipais, a sociedade civil constituída, se reúne para apresentar sua pauta de reivindicações e de temas que o próprio município considera prioritários à discussão na Conferência Nacional. Obrigada, secretário, pelas informações ao vivo. Quem quiser mais informações sobre a conferência pode acessar o endereço www.cidades.gov.br barra 5 Conferência. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. O valor das passagens de ônibus está sendo discutido em uma consulta pública. Até 10 de maio, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, recebe as sugestões. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. As novas tarifas para transporte interestadual entram em vigor em julho deste ano, depois da análise das sugestões recebidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Alexandra Oliveira, representante da NTT. Alexandra, que tipo de transportes vão ser abarcados nessa medida? Boa noite. Boa noite. Os transportes que vão ser abarcados são todos os serviços de transporte interestadual, tanto em veículos do tipo rodoviário, como nos veículos do tipo urbano, que são os serviços semi-urbanos. E qual é a proposta atual e que medidas, que tipo de sugestões vocês estão esperando receber? A proposta atual, ela está mudando, trazendo um modelo econométrico para apuração dos custos do serviço do setor e, consequentemente, apuração da tarifa para os usuários. As contribuições que nós esperamos é que elas venham a trazer benefícios para os usuários, tanto para as empresas como para os usuários, de forma a refletir melhor o desempenho do setor. E hoje teve uma reunião para conversar sobre esse assunto, né? O que foi discutido? Quem que participou? Isso, hoje teve a sessão presidencial da audiência pública 136, ela ocorreu na sede da NTT, onde foi apresentado todo o modelo proposto para a revisão tarifária. Tinham representantes dos usuários e das empresas e foi apresentado toda a nova metodologia. E para apresentar essas sugestões, basta entrar no site? Como é que é o trâmite? Explica direitinho para o telespectador. As sugestões podem ser apresentadas via protocolo da NTT, no próprio site da NTT em formulário específico e por e-mail de mensagem eletrônica. Tá certo, obrigada, Alexandra, pela entrevista. E o internauta pode mandar sua sugestão pela internet, pelo site da NTT e também pelo e-mail que está aí na tela. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações ao vivo. Começa a funcionar a partir da próxima segunda-feira um sistema informatizado do Ministério do Trabalho que permite que trabalhadores de 14 categorias façam o registro profissional pela internet. A tecnologia vai atender logo no início 19 estados. No ano passado, o Distrito Federal já recebeu o projeto piloto do sistema que estará nas páginas das superintendências regionais do trabalho e emprego. Mais universidades públicas estão oferecendo vagas para candidatos que tiverem bons resultados no Exame Nacional do Ensino Médio. Este mês, a Universidade de Brasília anunciou que a partir do ano que vem vai reservar cerca de 2 mil vagas das mais de 4 mil para os estudantes que participarem do Enem. A Universidade de Brasília decidiu aderir ao sistema de seleção unificada, o SISU, do Ministério da Educação. Com isso, a partir do primeiro semestre de 2014, vai oferecer vagas para os candidatos que obtiverem o melhor desempenho no Enem. Em março deste ano, a Universidade Federal de Minas Gerais também adotou o Enem como forma de ingresso a partir do ano que vem. São vantagens imensas que representam, sobretudo, no que diz respeito ao acesso, no que diz respeito à democratização, porque ele tem possibilidade de muitas universidades e duas opções de curso. Vai ficar mais acessível porque é mais barato, é uma prova mais dinâmica, menos específica, então vai abranger mais áreas de conhecimento, não só aquele vestibular tradicional no qual você estuda muito. A vantagem é que a gente vai ter a oportunidade de passar para outros estados, porque agora a gente vai se dedicar mais para essa prova e a gente vai poder estudar em outros lugares, conhecer a nova cidade, tudo novo, gente nova, universidade nova. Segundo o MEC, este ano participaram do SISU 101 instituições de ensino superior, 43 delas universidades federais que somaram mais de 90 mil vagas. Nós estamos hoje aí com mais de 70% das universidades federais participando, as grandes universidades já participando. Claro que uma meta seria de que todas aderizem. E já há uma discussão que vem sendo feita pelo Ministério da Educação, através da Andifes, através de uma relação direta com essas universidades, através do processo de implantação que elas passam a conhecer em outras universidades e a tendência que nós temos observado é de adesão. Eu acredito que é um avanço a quase todas as universidades aderirem ao Enem, porque assim fica mais justo de entrar. O processo de entrar fica justo para todos. A inscrição para o SISU é de graça e feita pela internet. São selecionados os candidatos mais bem classificados dentro do número de vagas oferecidas pelas instituições públicas de ensino superior. Para todas as informações, basta acessar o site do SISU. Já está à disposição de municípios, estados e do Distrito Federal a terceira parcela deste ano do salário-educação. O valor total transferido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é de R$ 753 milhões. O salário-educação é recolhido a partir de tributo sobre a folha salarial de empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. Os recursos são aplicados pelo FNDE em programas, projetos e ações educacionais. Os valores detalhados podem ser conferidos na página do FNDE na internet. Quase R$ 200 milhões para a pesquisa científica. Está aberto um edital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também do CNPq para liberar recursos para todas as áreas do conhecimento. O professor Carlos, do Instituto de Química da Universidade de Brasília, foi um dos pesquisadores que tiveram projetos contemplados na última chamada pública. Ele vai receber R$ 46 mil para custear as pesquisas do Laboratório de Química Orgânica da UNB. Os recursos do edital podem ser utilizados para comprar instrumentos necessários ao dia a dia do pesquisador, como é o caso de reagentes, tubos de ensaio e pequenos equipamentos. Acabam sendo quase que a única fonte de recursos para desenvolver essas pesquisas, uma vez que os recursos da universidade são escassos e grande parte deles, a maior parte deles é para pagar os funcionários, pagar salário de professores e funcionários. O edital deste ano, aberto para qualquer área do conhecimento, deve atender cerca de 3.600 propostas. Os interessados devem possuir o título de doutor e cada pesquisador pode apresentar um projeto. O valor de R$ 170 milhões previsto na chamada pública é o maior da história. Desse total, R$ 50 milhões vem do Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. O edital prevê a destinação mínima de 30% dos recursos para projetos coordenados por pesquisadores de instituições sediadas nas regiões norte, nordeste ou centro-oeste. A gente nota que há, historicamente, um desenvolvimento maior das regiões sul e sudeste, então o objetivo dessa lei é que a gente consiga homogeneizar o desenvolvimento das diferentes regiões. A tendência é quanto mais se apoiar a pesquisa no Brasil, nós temos pesquisadores extremamente capacitados, com formação muito sólida, para que também desenvolva um trabalho de ponta, como em diversos países de primeiro mundo. As propostas de pesquisa devem ser cadastradas na página do CNPq na internet até o dia 23 de maio. A divulgação dos resultados e o início da implementação das propostas aprovadas estão previstos para ocorrer a partir de agosto deste ano. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.